Robert Downey Jr. estava fadado a ser um drogado pelo resto de sua vida, mas graças a um único homem, ele pôde dar a volta por cima e se tornar um dos maiores ícones da cultura pop. Desde a infância, Robert Jr. teve que lidar com o fato de que seus pais eram usuários de drogas, e por incrível que pareça, com 6 anos de idade, seu pai já lhe permitia fumar maconha. E é óbvio que esse vício se estabeleceu para sua vida adulta. Mesmo pegando alguns bons papéis, Robert acabou sendo preso por uso de drogas e correr em alta velocidade. Quando saiu, nenhum diretor tinha coragem de contratá-lo. Até que então apareceu John Fravaux, que após ver a incrível história de Robert, decidiu apostar nele para assumir um papel dos maiores heróis do mundo, o Homem de Ferro. Todo mundo questionou essa escolha, afinal, qual o sentido de colocar um ex-presidiário para ser a cara da Marvel? Só que no fim, Robert Downey Jr. foi impecável e se tornou um dos melhores atores de todos os tempos. E aí